Música Olha, se esse cara te acabar precisando de mim Ele está dizendo que vai esforçar a minha cabeça Olha o gênero desse sujeito aí Peraí, olá no teu gabinete Daqui a pouco, hein Quero ver você com essa porra aí Olá no teu gabinete Tá faltando coisa em senhoras Fecha a porta Não, tem que fechar, né Tchau